Uma lâmina alimentarica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma a outra. Uma lâmina pode ser utilizada como interruptor para ligar um circuito elétrico. Quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam. Essa tabela mostra o coeficiente de dilatação de diferentes materiais. Então aqui você tem uma tabela com os coeficientes de dilatação. Considere que M1 é cobre, então esse aqui de baixo é cobre. E o M2 você deve escolher entre um desses materiais da tabela. Qual deve ser o material que você vai escolher para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura. Então o que você quer é que o material de cima dilate mais do que o material de baixo. Mais que M1. Por que? Porque se o material 2 dilata mais que o M1, ele vai crescer mais que o M1 e aí vai empurrar o M1 para baixo. Então quer dizer, como o M2 está em cima, ele vai crescer mais nessa direção. E aí vai forçar com que o material M1 seja empurrado para baixo. Beleza? Então o M2 deve ter um coeficiente de dilatação maior do que o M1. Então o M1 é o cobre, então está aqui 17, então tem que ser só números maiores que 17. Então sobrou 1924. Ele quer o menor aumento de temperatura, então com certeza aí vai ser o 24. Beleza? Alumínio. É uma questão puramente conceitual aí, entender e saber utilizar os conceitos de lâminas metálicas. Beleza? Dúvida nos comentários, pessoal. Um abraço e até a próxima.